E terminou ontem a festa do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde, no interior de São Paulo. E quem traz um balanço dessa festa pra gente agora é o repórter Alain Ribeiro, ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite, Alain. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. Realmente, o interior de São Paulo é rico em festas que trazem a religiosidade do povo, mas também a experiência cultural. A novena, ela teve início lá no dia 28 de julho e essa tradição, ela tem mais de um século. A Romaria dos Castores reuniu cerca de 20 mil pessoas durante os três dias de oração mais intensos no fim de semana no Santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores, no interior de São Paulo. Houve aí todo um esquema de segurança pros romeiros que caminharam a pé até o santuário, cerca de 20 quilômetros, um trajeto de 20 quilômetros, feito por uma rodovia. Durante toda a caminhada, as viaturas da frota da concessionária que administra a BR-153 esteve presente justamente pra dar suporte a esses romeiros, incluindo aí unidades de resgate e inspeção de tráfego que estavam presentes entre os quilômetros 56 e 39 da rodovia, acompanhando toda a procissão que foi até o Santuário em Onda Verde nesta feira. Que é esse? De sexta pra sábado foram realizadas missas. A primeira foi à meia-noite do sábado e depois, rotineiramente, foram sendo realizadas outras celebrações até as cinco horas da tarde do sábado. Bom, a história, a tradição de Bom Jesus na cidade surgiu quando um senhor, em 1900, teve visões em um altar que conservava em sua casa. Ali, a imagem do senhor Bom Jesus era envolta por uma luz. Diante dessa manifestação do sagrado, ele decidiu construir uma igreja dedicada ao senhor Bom Jesus e, dali, deu-se início a um vilarejo e a todo o entorno que cresceu aí diante dessa bonita fé do interior aqui do estado de São Paulo. Keice, eu volto com você aí no estúdio. O mais bonito dessas festas, Alain, que eu acho são essas histórias de fé, né? Ao redor dessas festas lindas que acontecem no Brasil. Obrigada, viu, Alain, pelas informações. Obrigada, Alain, pelas informações. Obrigada, Alain, pelas informações.